O que quer passar? Para o quadro mais... Foda o bem... O último ano passado... Foi no ano 21 que o mês... O nome desta malta... O jogo duriu... És tu... Como espírito de campeão... Espírito... Oh marido... Tanto lá no cabeceiro... O campeão... Será sempre campeão... Mesmo se ao norte... És a tradição... Porto, Porto, Porto... Porto, Porto, Porto... Muitos novos são iguais... Sempre a torcer... Já viva o sábado... E a baseada... Que se passa... Ou se não passa... Outros arranquinhos... Vitória... Vamos desta atitude... Ser sócio do Gisela... Dar de maneira tão bela... A quem quer que o ajude... Vamos todos apoiar...